Eu sei que o caminho não é fácil, nós não sabemos os desejos de Deus, o que Ele nos coloca, aprende, os nossos anseios, os nossos desejos, mas ao tempo tempo nós sabemos, nós temos que agradecer, por mais que tenhamos os obstáculos, nós temos que fazer a nossa parte. E está aí, cada um de vocês, não só de Cascabel, mas de religião, e são muito bem acolhidos nessa equipe, porque eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês, porque eu sei que aqui, totalmente, o carinho é dado, o amparo é dado, o suporte, não só no tratamento, na questão de ser customizado, mas na questão também do psicológico, que envolve muito mais do que qualquer situação, nós sabemos muito bem, as famílias também que amparam, porque a família faz parte desse desejo todo, e aqui vocês que se sentem em casa, cada um de vocês que vem nessa reunião, com certeza se sentem mais amparados. Eu vejo muito bem, aí eu sempre, muitas vezes, piscando, né, as pessoas da Doutor Sagaio. Conheciam o Doutor Sagaio também de pessoa, de coração, de trabalho livre, que eu tenho todos os dias, a Soraya também, que faz parte do Doutor Vivo. Então, para mim, sempre é uma grande honra estar aqui. Então, vocês, dentro do que nós conseguimos, com o Poder Público, fazer, colocar à disposição, para dar suporte, esse belíssimo trabalho de núcleo, que não é referência para que essa região, a nível de Brasil, não tem dúvida disso. Tanto que estávamos tentando uma situação com o nosso presidente Bolsonaro, que também usou a voz de bioconomia, ao longo do seu trabalho, todo mundo sabe, e também amparado aí pelo trabalho também, de técnico, e também do Doutor Sagaio e de toda a sua equipe. Então, parabéns, parabéns a todos vocês, sendo bem breve, daqui a pouco nós temos uma entrega aqui, que eu tenho o prazer também, no projeto de lei, de colocar esse trabalho também a nível municipal. E mostrou o plano mais com o Acheco também, um belíssimo trabalho, logo lá no Pomposco da Calimbo de Estado. Mas não tenho dúvida, pessoas que fazem parte da nossa vida, fazem a diferença. Eu vejo cada um de vocês, né, o meio de mim te falando, com carinho, com respeito. Comentei com a Selma agora, quando a gente fala que a gente chega com uma doença, que a gente tem, né. A minha situação também com a minha esposa, que passou aqui uma situação, está em outro plano, mas eu sei que está muito bem com Deus e que Ele é um de caralho de nós aqui. Os meus filhos da minha vida lhe caralho de nós. Isso é sabido. Nós acreditamos, temos fé, nós sabemos, mas tem essa equipe que são anjos, que cuidam de vocês tantos dias, não só nesse trabalho efetivo, mas no trabalho também psicológico. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a vocês que saem de casa e encontram o tempo com as famílias de vocês, né. Pra vir agora, pra vir um pouquinho e ter mais força pra continuar essa caminhada. Quero parabenizar muito, vocês sabem, o que tem que chamar mais atenção hoje aqui, que não é o normal, tenho que falar com os meus filhos, né. O que mais agrada a Deus é quando você age diferente do normal. Quando você tem motivos pra chorar, você consegue encontrar força e para sorrir. Quando alguém te ofende, ao invés de você naturalmente te ofender novamente, você encontra um jeito de ser gentil. É aquilo que Jesus dizia, eles não te perguntaram com uma face, viram o rosto e dê o outro. Então, e aqui eu estou vendo exatamente isso. Deus, a alegria de vocês, né, que é irradiante, porque teria essa opção de todos ali optarem por ficarem chorando, hospitâmbia, reclamando, né, repressivo. Todo mundo aqui com o problema, sim. Mas tem pessoas que têm outros problemas, tem pessoas que têm problemas maiores, mais graves. E a vida é sempre assim. Divide-se em dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que optam por ver só aquilo que lhes dá motivo pra reclamar. E aquelas pessoas que optam por ver só aquilo que lhes dá motivo pra agradecer. Para agradecer a Deus. E feliz das pessoas que sabem agradecer. Eu já percebi que aqui as pessoas sabem agradecer porque sabem sobre. Então, parabéns por isso. É uma alegria pra mim poder estar aqui. Evidente, é dispensar de dizer. Estou aqui para contribuir, para ouvir, para aprender um pouco mais. Não conheço. Conheço como todo mundo conhece. Mas sei que as peculiaridades, né, os pormenores são muito maiores do que aquilo que eu conheço. Então, doutor Sagaio, parabéns. Parabéns mesmo, né. Eu sempre gosto de elogiar e destacar as pessoas que fazem aquilo que elas não são obrigadas a fazer. Porque eu, como deputado, eu tenho algum tipo de responsabilidade pra fazer. Então, o que me diferencia é aquilo que eu faço além daquilo que eu já seria obrigado a fazer. Porque tem pessoas que nem a obrigação deles fazem. Ah, mas, ah, mas, tá fazendo tal coisa. Ah, mas ele é pago pra isso mesmo. Mas não deixa de ter o mérito quando faz pelo menos aquilo para o que ele é pago pra fazer. Porque o que ele é pago pra fazer, ele não faz. E que dirá as pessoas que fazem aquilo que não teriam obrigação nenhuma pra fazer. Que é o que as pessoas estão fazendo. Esse voluntariado, essa gratidão, esse amor, essa caridade que eles exercem. Então, não tenta paresmo lá. Paresmo é tempo de jejum, de oração e de caridade. E aqui o que a gente tá vendo é caridade. Então, parabéns, Wilson. Parabéns, o Pan Sagaio. Alegria também ver muitas outras pessoas. O Mói, que já nos conhecemos. A professora Marleiro também, a guerreira. É grande amigo, uma profissional de excelente qualidade na educação. Então, muita satisfação. A nossa colega do Gravel Tomás, que vem lá do Ceará. Quem sabe se apaixona pelo Paraná e passa a ser uma cascavelense médica, né? E o nosso querido amigo Serginho também, guerreiro de longa data, sempre junto. Então, estou aqui para aprender e para lhe colocar a situação. O nosso trabalho é sempre servir. Servir, servir. Mais que eu achei, por favor, o doutor Sagaio. E isso, toda a equipe, por gentileza. O pessoal é uma honra. Dia municipal das pessoas, somos atos. É a Lei 6.883, Lei Municipal, aprovada por unanimidade na Câmara do Esporte da Escavela. Parabéns, doutor Sagaio. Parabéns, Wilson. A gratidão é minha, a gratidão é nossa. Eles são uma grande oportunidade de somar com vocês um belíssimo trabalho que eu fiz. Então, que legal, nós temos aí uma lei municipal já que promove falar sobre o estomizado e um dia especial para vocês que merecem tanto dar a minha respeito. Muito obrigado.